Sinopse do assalto, dois pontos, reticência isolada, um grupo de jovens a fim de fazer o mal, traça um plano ou fita, para realizar um assalto, na residência, de um senhor colecionador barra vendedor de armas, Kleber, um dos jovens bandidos mais afoitos, resolve assaltar dentro do próprio ônibus que transportava o tal bonde, transporte público lotado e acaba vitimando um senhor que reage ao tal criminoso. E o mortal empreendimento era o primeiro crime seguido de morte do bonde para o crime, assim como ficariam conhecidos em toda Caruaras, capital, princesa do Agreste e Pernambuco assombrado. Ponto, autor, três barras, o andarilho das ruas, três barras, capa e produção, saiu Silva, disponível na Amazon, formato ebook. Isso é um assalto. Não, não, eu entrego, eu entrego.